Salve, salve rapaziada, beleza? Mais um vídeozão, tô aqui fazendo uma operação aqui, pai Foi roubada aqui essas duas casas, essa noite roubaram essas duas casas aqui, ó Essa casa aqui foi roubada, roubaram o portão dessa casa aqui, ó Aqui, ó, roubaram o portão da garagem Arrombaram também, levaram também o portão da casa aqui, ó Duas casas que é alugada, ó Roubaram também o portão dessa casa, ó Conseguiram roubar algumas coisas aqui dentro dessa casa, alguns é eletrodroméstio, né Foi roubar alguma TV, celular também, a cantinha de dinheiro Aí nós viemos aqui, ó, polícia civil, né A polícia também de investigação, né, o Camaro O Camaro da polícia de investigação Aí, ó, fazer a patrulha por aqui, né, véi Foi uma onda de assalto que teve aqui na cidade, uma onda de assalto, véi Roubaram também ali a loja de Sony, faz paredão Foi roubado, é o Aras Pancadão Vamos chegar junto lá daquele modelo Os bandidos tão bravos aqui, cara Tem que chegar o policiamento reforçado na cidade Chegou a viatura nova Tá voltando mais polícia na cidade Que os bandidos tão querendo aterrorizar os moradores, né Vamos vir aqui, ó Vamos colher alguma informação aqui Diz que roubou todos os equipamentos de fazer som aqui Roubaram tudo, hein Levaram tudo Vamos chegar aqui Vamos ver aqui, trocar ideia com o dono da loja aqui Pra ver o que ele tem Pra informar pra nós Se tem alguma pista, tem algum suspeita Pra informar pra nós aqui Pra nós ver se nós conseguimos Tá prendendo esses meliões, né Prendendo esses meliões Vamos fazer uma barradura aqui no local, hein Vamos fazer uma barradura aqui no local Vamos verificar tudo certinho aqui, ó Tem alguma pista por aqui, né Susmelechante levou tudo, galera Até o portão levou, hein Tá tendo um grande roubo de portão na cidade Não tão deixando o portão, hein Roubaram mais de 20 portão na cidade, velho Nas casas Mais de 20 portão foi levado, hein Até o portão na casa do prefeito foi roubado Roubaram tudo, ó Pronto, tudo certo Aqui tá de boa Aqui tem a câmera de segurança Conseguimos ver aqui o meliante que foi e roubou A loja aqui, ó Foi um Chevette e um Fusca O Chevette veio com um reboque E o Fusca também Veio dois carros com reboque Um Fusca azul e um Chevette vermelho Não conseguiu ver a placa Tamo vindo aqui pra delegacia Pra colocar essas imagens aqui Na mão do delegado Pra nós montar uma blitz ali Agora Pra tentar combater esses meliante, né Um Fusca e um Chevette Um Fusca azul E um Chevette vermelho Assim, eu não imaginava que ia ter câmera de segurança, né Na loja de som ali, ó Aqui é importante, é importante, hein Hoje nós prendemos esses meliante, hein Hoje nós prendemos esses meliante Temos certeza, hein Vamos vir aqui, ó Vamos entregar as imagens pro delegado Voltamos aqui já Com autorização Pra nós montar uma blitz, né Vamos montar uma blitz ali, ó Montar uma blitzzinha Bora com a mala espécie Bora montar uma blitz ali, ó Hoje nós pegamos esses meliante, hein Temos certeza que hoje esses meliante Vai ser prendido, hein Hoje esses meliante Vai ser prendido, pai Deixa eu ver Nós vamos montar uma blitz Vamos montar uma blitz mais ou menos É aqui perto do banco, né Aqui perto do banco Vai ser meio que uma blitzzinha escondida, ó Pra pegar na botija Olha que bagunça Vamos tentar pegar na botija Quem fica bagunçando na cidade, hein, pai Vai ser mais ou menos aqui, ó Isso, vamos parar o corolão aqui, ó Vamos parar o corolão mais ou menos aqui, ó Aí, vamos parar aqui Fazer uma blitzinha aqui, ó Já foi, né, pai? Já foi, ó Opa, opa, opa Opa O Fusca, o Fusca, o Fusca, o Fusca Passou um milhão, velho O Fusca azul passou um milhão aqui O Fusca azul Bora, bora, Camaro, bora, Camaro, bora, Camaro, bora, Camaro O Fusca azul, cara Será que é esse? Cara, passou muito rápido, velho Um Fusca, velho Passou um milhão, velho E a mais de 180 ali, velho Na moral Sumiu O Fusca desapareceu, ó Será que é o Fusca do roubo, velho? Não respeitou a polícia Passou um milhão, velho Sumiu O Fusca sumiu 120 e não consigo acompanhar o Fusca Passou muito rápido, velho Passou muito rápido Passar o raio aqui pra Força Tática também Pra rota, né Cara, o Fusca desapareceu Não pode isso, não Que Fusca é aquele, velho O Fusca sumiu, velho O Fusca sumiu Calma, 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 calma Desapareceu na cidade o Fusca, velho O Fusca sumiu, cara O Fusca desapareceu Vamos vir por aqui, ó Cara, o outro PM que tá vindo com nós Olha lá, olha o Fusca Olha o Fusca, olha o Fusca Olha o Fusca, olha o Fusca ali Olha o Fusca ali, olha o Fusca ali, olha Chevette Vermelho Parou, 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 parou Olha os dois carros do Dormelhante aí, ó Os dois carros do Dormelhante, né O Chevette Vermelho aí, ó Esse é o Chevette Vermelho, hein A gente tá procurando ele Parou, parou, perdeu Perdeu Isso, isso, garoto Boa Perdeu Parou, parou Desça do carro Desça do carro, parceiro Desça do carro Tá preso, tá preso Perdeu Melhante do Chevette foi preso Conseguiu prender o Melhante do Chevette Agora a operação pra conseguir prender o Fusca, velho Operação pra conseguir prender o Fusca Já confessou o roubo já Confessou o roubo E confessou ele Vendeu Os material Falou que algum Escondeu na casa na favela Agora toma com a operação Pra conseguir prender o Fusca, velho Aprendeu o Melhante do Fusca Ele falou que o dono do Fusca Que é o chefe, não foi? Foi o chefe que comandou a operação completa Pra fazer o roubo nas casas Vamos à procura aqui do Fusca, hein? Tô quase sem combustível já, hein? Olha o Fusca ali, olha o Fusca ali, olha o Fusca ali, olha Olha o Fusca parou no posto, não foi? Cadê a força Tátia? Perdeu, já era, já era, já era, já era Parou Perdeu 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 Mano na cabeça, mano na cabeça Desça do veículo Desça do veículo Desça do veículo, lá Desça do veículo aí, Melhante Perdeu, perdeu Você tá preso, você tá preso Tentou dar fuga a pé, ó Tentou dar fuga a pé, não foi? Bora, bora, bora O cara fugiu, o cara fugiu a pé, velho O cara fugiu a pé Como pode isso, velho? O cara tentou fugir a pé, velho Como é que pode isso, velho? Melhante é ousado Fugiu a pé, velho Fugiu a pé Quando a gente atira, a gente é ruim, né? Parou, 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 parou Pega o Melhante, pega o Melhante, pega o Melhante Pega ele, pega ele, pega ele Segura, segura, segura Segura Agarra ele, agarra ele Pega o cara, pega o cara Você deixou o cara fugir, é? Parou, 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 parou Prenda o cara, velho Prenda o cara, velho Mas que isso, gente? Deixa o cara fugir, velho Atira, 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 atira Usa a Taze, usa a Taze, usa a Taze Cadê o cara? A gente viu o cara fugir, foi? Parou, Melhante, parou, Melhante Parou, 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 parou Perdeu, perdeu, perdeu Pronto, Melhante aprendido já Melhante aprendido já Confessaram o roubo Agora vamos pra favela lá Pra ele mostrar que foi que escondeu as coisas Melhante aprendido Vou abastecer o carro aqui, ó Tomo quase sem combustível já, hein? Os carros também aí Tá constando Que não é roubado Tá constando que é deles mesmo Diz que tava sem dinheiro Na pandemia, sem trabalho Aventaram fazer esse roubo aí E deram ruim pra ele, hein? Cai no Chirindro agora Dez anos de prisão pra cada um Já foi Subindo aqui a favela Fazendo a patrulhazinha aqui de lei, né? Patrulhazinha de lei E tinha uma suspeita Que o tal Mambranca Voltou aqui pra favela, rapaz Se o tal Mambranca Voltou aqui pra favela Diz que ameaçou a polícia Se prepare, Mambranca Vamos ter uma operação grande Aqui na favela Pra tentar encontrar Esse tal Mambranca Tem uma operação gigante Aqui na favela Pra nós tentar encontrar Esse tal Mambranca, hein? Aguardem Esse Mambranca Que fica esperto, hein, pai? A polícia vai entrar aqui Com força, hein? Força tática Camargo especial Polícia de investigação Eu também com corolão Vai ter uma mega operação Aqui com mais de dez policial Pra tentar encontrar Esse tal Mambranca Nesse suspeito Suspeito de Mambranca Vamos fazer uma patrulha Aqui na cidade Gostinha? Aquela pocha ali, pai? Aquele melhante Aquela pocha ali Qual é aquele melhante Aquela pocha? Aquele melhante Com a pocha ali, ó Vamos encostar de rumo dele lá Parou, meu patrão Parou, parou, parou Parou, parou Documento do veículo Habilitação Documento do veículo Habilitação, senhor Tudo certo Falou que é carro da mãe Qual foi ele que está montando aí? Tá bagunçando, meu parceiro? Qual foi ele que está montando aí? Vocês querem ver esses carrinhos Que estão tirando muito a onda, né, pai? Vamos descer lá para o batalhão agora Descansar um pouquinho, pai Opa, opa Como é que eu vou descansar assim? Como é que eu vou descansar assim? É festa no posto aqui? Qual foi o que deu aqui? É festa no posto, hein? Qual foi o que deu aqui? É festa no posto aqui? É festa no posto? Se correu tem coisa errada Se correu tem coisa errada Oh, se correu, meu pai Tem coisa errada naquele saveiro ali, ó Tem coisa errada na saveiro Se correu porque tem coisa errada Os outros não correu, né? Só saveiro que correu Tem coisa errada Tem coisa errada na saveiro Eu tenho certeza que tem coisa errada ali, pai Quando corre É suspeito, pai Tem coisa errada na saveiro, hein? Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou, playboy Parou, playboy Parou, parou, parou Parou, playboyzinho Vai pra onde aí, pai Na perseguição da Montana Branca, hein Perseguição da Montana Branca Velhante preso aí, ó Velhante da Saveiro preso Tava com entorpecente ali Tava coisa errada na... Opa, opa Voltou, 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 voltou Montana, Montana voltou A Montana voltou A Montana voltou ali, ó Entrou em direção do Detran, não foi? Detran, auto-escola, não foi? Opa, entrou pra auto-escola, não foi? Aí, meu patrão, aí vem o nosso que é você aí Parou, parou, patrão Parou, parou, parou Parou, patrão, parou Não tem que fugir não, pai Perdeu, perdeu Vou atirar, meu pai, vou atirar Parou Parou, pai Parou, parou Parou Parou, rapaz Tá preso, pai Para o carro, rapaz Tá preso Pronto, vacilou, né Os dois velhantes presos aí, ó Os dois velhantes presos Foi recolhido os dois já E é isso aí Vou deixar o videozão por aqui, moro Deixa o like aí Hoje nós prendemos velhante, hein Olha aí como eu prendi aí, ó Prendi os dois aí, um ano pra cara do outro, hein Todos os dois presos aí, ó O carro aqui foi recolhido também Melhante invadiu o Detran Foi invadiu o Detran Carro é roubado Carro roubado foi roubado na sexta-feira Aí, ó O somzão do carro aí, ó O som vale mais que o carro, hein Aí, ó Deixa o like, deixa o comentário Falou, valeu Fui Até o próximo videozão E aí, ó